O horário eleitoral no rádio e na televisão começa amanhã em meio a esse clima de incerteza depois da morte de Eduardo Campos. Nós vamos falar mais sobre isso com o nosso convidado, que é o juiz da Corregidoria do Tribunal Regional Eleitoral, Marco Antônio Martim Vargas. Marco, muito obrigado pela sua atenção conosco. Queria começar perguntando se a entrada em vigor do horário eleitoral, ela começa sem que a definição, sem que a formalização da candidatura de Marina Silva tenha sido feita. A tendência, então, no primeiro momento é que a programação do PSB, dessa coligação, venha com homenagens a Eduardo Campos, o que até aí não infringe a lei eleitoral. Exatamente. O prazo para o início do horário eleitoral é amanhã e, independente desse evento fatídico, ele vai transcorrer normalmente. O que realmente pode ocorrer é o PSB, como a propaganda para a candidatura é do partido, eles vão tratar de algumas homenagens a Eduardo Campos e, até sábado, é o prazo para o PSB para que possa substituir o candidato. Esse é o prazo legal de acordo com a legislação eleitoral. Isso. Tá. Quais serão, nesse momento, as diretrizes mais observadas pelo TRE, pela Corregidoria do TRE? Bom, a propaganda no horário eleitoral, o judiciário mantém inerte. Na verdade, são representações feitas pelo Ministério Público ou por partidos, coligações e candidatos e qualquer violação do horário eleitoral, ingressada a essa representação, a Justiça Eleitoral vai se pronunciar para verificar se houve ou não alguma violação de ofensa, honra, nesse sentido. Pela sua experiência, quais são as infrações, os crimes eleitorais mais comuns? Sim, os crimes eleitorais mais comuns ocorrem no dia da eleição mesmo. É o chamado boca de urna, aquela reunião de aglomeração de pessoas que é proibida na atualidade. Mas o que é muito comum durante a campanha é a irregularidade administrativa de propaganda ilegal ou irregular. O que é essa irregularidade na prática? Por exemplo, distribuição de santinhos, a gente vê aí banners espalhados pela cidade, cavaletes em áreas de... O que diz a legislação a respeito disso? Sim, a legislação, ela permite a propaganda móvel. Até essa eleição, ela é permitida. Na próxima eleição, houve uma alteração na legislação em que vai ser também proibido o cavalete. O cavalete, essa propaganda móvel, ela é permitida num horário específico, horário até as 22 horas. Se essa propaganda estiver ainda sendo exercida, ela pode ser já considerada irregular, inclusive no poder de polícia do tribunal de retirada dessa propaganda. Então, mas isso abre alguns precedentes. São Paulo teve aí a levada a extremo, a lei Cidade Limpa, redução da poluição visual, tudo mais. Nessa época de eleição, é quase impossível conter esse aumento da poluição visual? É, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, dentro do poder de polícia que é permitido à justiça eleitoral, ele procura banir e impedir essa forma de propaganda irregular. Inclusive, criando gestões para retiradas dessa propaganda. Nós estamos em tratativa de convênio com a Prefeitura, que nos fornecerá espaço e caminhões para que nós possamos retirar essas propagandas irregulares. Independente disso, qualquer propaganda caracterizada nesse sentido, o candidato, se tomar conhecimento, ele é punido com multa. Nós estamos conversando no Jornal da Câmara com o juiz da corrigidoria do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o doutor Marco Antônio Martim Vargas. Eu queria que o senhor, de forma bem pontual, explicasse de forma didática, por favor, o que pode e o que não pode. Sim, o que eu disse, a propaganda móvel, ela é permitida, que é cavalete, uma espécie de qualquer outra mobilidade na propaganda. O que é proibido é propaganda em espaço público ou uso de bem comum, até uma padaria, um restaurante é proibido, certo? Nós temos proibições também de propaganda em móvel particular que excedam 4 metros quadrados de propaganda de placas. Basicamente, são essas questões. No dia da eleição, óbvio, não pode-se distribuir brindes, panfletos, essas coisas nesse sentido. Sem dúvida. E essa é uma diretriz para todo o país, como é lembrar, né? Claro, a legislação nacional é para todo o país nesse sentido. Doutor Marco, uma coisa que chama muito a atenção e que a gente tem visto exemplos dessa questão da democracia no país, e eu não estou falando com o senhor como juiz, corredor do TRE, mas talvez como cidadão, é a irresponsabilidade nas redes sociais. Ofensas, calúnia, agressões, difamação, um aporte muito grande de tentar aniquilar o adversário. Existe um vazio regulatório, legal, no que diz respeito a isso, no Brasil? A legislação, ela é temerária em querer regular a situação das redes sociais, que tem um avanço muito rápido. E, como bem dito, a rede social é um terreno fértil para a não identificação da pessoa. Ela se coloca à frente da rede e acaba sendo blindada nesse sentido. Mas hoje, existem recursos para que se identifique aquele ofensor, por intermédio do IP, e isso é crime eleitoral, certo? Identificado esse ofensor, e o Ministério Público, entendendo que seja crime eleitoral, pode denunciar esse ofensor para a justiça eleitoral. Então, mas aí entra uma questão que é o próprio efeito da tecnologia. identificado o IP, que é o RG do computador, ou seja, você consegue identificar de que computador partiu a ofensa, você não consegue, no entanto, restringir o efeito avassalador instantâneo que aquela ofensa pode ter tido. E aí? A justiça eleitoral tem entendido que, em casos como este, é permitida o poder geral de cautela do juiz. Então, imediatamente, se o ofendido ingressar com o pedido de retirada desse material, o juiz pode, dentro do poder geral de cautela, determinar a retirada e, inclusive, aplicar sanção diária, que é diferente da multa eleitoral, para caso de não cumprimento daquela retirada da ofensa. Eu usei aqui a expressão vazio legal. O senhor acha que existe esse vazio legal ou foi inadequado esse entendimento? Na verdade, não posso considerar como um vazio legal, mas sim uma interpretação de todo o nosso sistema legal que consegue banir e atuar ainda com bastante eficácia nesse sentido. Tá. Para a gente finalizar, vocês têm um serviço de denúncia online. Como é que funciona esse serviço? Pontualmente, quem pode recorrer a ele? Todo eleitor pode socorrer da denúncia online do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é para fiscalizar as propagandas irregulares de rua, certo? Aquele eleitor que verifica um cartaz, que está num local de difícil acesso aos transeuntes ou que ofende as posturas de trânsito, ele pode ingressar na página do Tribunal, www.tre-sp.jus.br, entrar no painel de eleições 2014, onde vai encontrar o denúncia online. Lá, ele é obrigado a se identificar, mas essa identificação é preservada no sigilo. E isso vai ser feito uma verificação e retirada essa propaganda se irregular. E isso vai ser feito uma pergunta.